Minha conversa é sobre a aviação civil e eu converso justamente com quem manda na pasta, o secretário nacional de aviação civil, é status de ministro, é Eliseu Padilha, ele que é do PMDB, que é gaúcho, que já foi ministro da gestão FHC e que também já participou aí das áreas públicas no Rio Grande do Sul, deputado federal e que agora assume aqui a Secretaria Nacional da Aviação Civil, um baita desafio, hein ministro? Bem, eu quero inicialmente cumprimentar os telespectadores que são tantos, que acompanham a programação, quem nos acompanha nas redes sociais, eu sei da penetração, quero aliás te cumprimentar, parabenizar, porque conquistar aficionados, leitores, ouvintes, telespectadores é uma ciência e parece que nesta tu está muito bem graduada. É, muito obrigada. Então parabéns, parabéns e cumprimentar aqueles que nos acompanham e realmente aqui se vive um desafio muito grande. Por quê? Porque a aviação civil no Brasil ganhou status de maioridade. A Copa do Mundo, o sucesso da aviação civil brasileira durante a Copa do Mundo estimulou a que nós pudéssemos pensar que atingimos a maioridade na aviação civil. E realmente, ranqueando internacionalmente a aviação, nós aqui no Brasil nos situamos em posição privilegiada. Nós estamos disputando com os maiores players entre os países do mundo na aviação civil. Portanto, aqui se tem um desafio muito grande, a pretensão da presidente Dilma, e ela nos colocou como sendo parte do seu compromisso com a nação brasileira, é disponibilizar a aviação civil para 96% dos brasileiros. É isto com os aeroportos grandes que nós conhecemos e hoje estão tão bem situados também no ranking internacional, mas também pelo programa de aviação regional, no qual nós vamos dar padrão de aviação também, por nível internacional, para 270 aeroportos. Como é que faz isso, ministro? Não serão construções novas. Nós vamos fazer reformas, vamos fazer ampliações e vamos construir novos sítios aeroportuários nos 26 estados do Brasil. Bom, o senhor chegou aqui e como eu disse é um baita desafio. A gente está falando da aviação civil, o senhor disse que tem status de maioridade, a gente está privilegiado em relação ao restante do mundo, mas ainda assim é um grande desafio. O senhor entende o quê, tecnicamente, de aviação? Eu perguntei isso um pouco mais cedo aqui até nos bastidores, porque o senhor passou pela comissão na Câmara dos Deputados, a Comissão de Aviação Civil. Aquilo lhe deu alguma tarimba ou para comandar este Boeing não precisa saber pilotar avião, ministro? Veja, o gestor público, ele tem que saber escolher pessoas que saibam muito para assessorá-lo. Aqui eu cheguei e a casa estava pronta. Aqui tem a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, está qualificadíssima. Aqui tem a Infraero, que tem 42 anos de experiência na aviação civil. já é hoje, mesmo depois da concessão de seis aeroportos, a Infraero ainda é a terceira maior operadora aeroportuária do mundo e tem o corpo técnico aqui da Secretaria, de altíssimo nível, idade média 32 anos, mas pessoas com alta formação. Portanto, eu já há mais de mês ouço durante a manhã inteira relatos, mais relatos, relatos, relatos e administrador público é aquele que, não sabendo muito sobre o tema, busca quem saiba muito e agrega o que estas pessoas sabem. Esse é o senhor, não sabe muito sobre o tema, mas está trazendo a gente que sabe. Este é o segredo de quem queira ser bom administrador público. Seria muita pretensão alguém chegar no Ministério da amplitude, da complexidade, do alto nível de tecnologia que é exigido na aviação civil e o sujeito chegar dizendo que sabe. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em dizer que eu sou chefe de uma equipe que sabe muito. Ora, o chefe não sendo muito nécio, ele acaba tendo condições de gerenciar bem a pasta. A gente já já vai falar de concessão e como é que vai se fazer esse processo aqui no Brasil, porque a Presidente Dilma agora recentemente disse que vai ampliar as concessões e vamos chegar lá, mas eu quero falar um tequinho de política. A senhora é de um PMDB muito próximo do PSDB lá no Rio Grande do Sul, sempre foi assim. Na última eleição o senhor resolveu apoiar a Presidente Dilma, o que mudou? Veja, eu sou um quadro de partido do PMDB. O PMDB apoiou oficialmente, deu a vice-presidência da República na eleição de 2010 e na eleição de 2014. 2014. Como PMDBista e eu sou fundador do MDB, portanto tem 48 anos... MDB velho de guerra. Eu sou fundador do MDB, portanto eu tenho compromisso partidário com o meu partido. e meu partido tem a vice-presidência da República, eu automaticamente ou sairia do partido, para ser coerente, sairia do partido ou acompanhava a posição do partido. Foi feita uma convenção nacional, o partido decidiu fazer aliança com o PT, PMDB, PT, dando vice, PT dando a Presidenta Dilma e nenhuma dúvida da minha parte. E mais, não é só dúvida, nenhuma incoerência. Pelo contrário, absoluta coerência eu acompanhando o meu partido. Ou então, deixasse o partido e fizesse outra opção. Bom, o senhor sabidamente é muito ligado a Michel Temer. A gente acompanhou aqui, primeiro dia de fevereiro, domingão, cá estava eu em Brasília acompanhando a eleição para a Câmara dos Deputados. Mas parecia final de Copa do Mundo, gente. De um lado PT, do outro PMDB de Eduardo Cunha, uma base aliada que não estava tão aliada assim, correndo ali na terceira via o Júlio Delgado. E eis que eram quase favas contadas e Eduardo Cunha levou no primeiro turno essa vitória desse PMDBista, que é um PMDBista que não está na turma tão aliada do governo. É um risco para o governo, na sua avaliação? O senhor que é um dos fundadores do PMDB pode avaliar muito bem isso, até porque também é da Câmara dos Deputados. Veja, eu tenho como base de procedimento político partidário a coerência e a fidelidade com o partido. Eu penso que a eleição do deputado Eduardo Cunha, como integrante do PMDB, por óbvio, não se trata de uma eleição de um oposicionista. De outra parte, o que o deputado Eduardo Cunha colocou como pressuposto para a sua candidatura e a sua eleição foi a independência do Poder Legislativo. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, mas como PMDBista, ele não terá procedimentos, isso eu tenho certeza, oposicionistas por índole. Não, é procedimento do político que é presidente de um poder e vai agir como presidente da Câmara dos Deputados. Ele é de uma das casas do Poder Legislativo, ele é presidente. E ele é PMDBista. Duvido muito, não acredito, até por coerência política, que ele se poste como alguém de oposição. Aliás, a presidência, o exercício da presidência não é nem de governo nem de oposição. É da presidência da Câmara dos Deputados que tem independência e autonomia. Mas se fosse assim tão fácil, por que o temor então de Eduardo Cunha? O governo fez de tudo para tentar bloquear Eduardo Cunha, tirá-lo da presidência, não fazer com que o PMDB se mantivesse ali, não é o mesmo PMDB do Henrique Alves e nem de Michel Temer? A disputa entre os partidos é insta do processo político. Então, haver uma disputa entre o Partido A e o Partido B por determinado cargo, eu acho que está dentro da mais absoluta normalidade. Neste caso, a disputa foi entre um candidato do PMDB e um candidato do PT, ganhou o do PMDB. Mas os dois perfazem a chapa majoritária do governo. Então, o PMDB como instituição tem compromisso com o governo e a governabilidade, tanto que integra o governo. Eu sou ministro do PMDB. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados, ele não tem o carimbo partidário exclusivo. Ele representa a Casa e o Regimento. Lá, fosse quem fosse o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem dois livrinhos que ele não pode deixar de obedecer. A Constituição da República e o Regimento da Casa. Portanto, a ação está delimitada por essas duas regras. Aí é que está o limite da ação do presidente da Câmara. O que contrariar um ou outro não pode ser feito, seja por quem quer que seja. E eu tenho certeza de que o deputado Eduardo Cunha não vai se posicionar como alguém automaticamente na oposição ao governo. Engana-se quem pensa isso. Ministro, recentemente a presidente Dilma falou que iria ampliar as concessões de aeroportos no Brasil. Quais serão os próximos passos? Como é que eu desenho disso? Veja, o que nós vimos no discurso da presidenta Dilma, ela fazer a afirmação objetiva dizendo que na infraestrutura ela iria buscar incrementar a parceria com o setor privado. Nós, aqui na aviação civil, nós temos aeroportos que ainda podem, na visão genérica, ainda podem integrar o programa nacional de desestatização ou os programas de concessão do serviço da aviação. Tem que fazer uma distinção entre privatização e concessão. Quando a gente vai privatizar, a gente vai passar a propriedade, vai transferir o bem. Neste caso, nós vamos fazer uma concessão da prestação de serviço e concomitantemente entregamos o uso e o gozo do bem que é o aeroporto. Mas ele continua de propriedade da União. Os aeroportos, Galeão é de propriedade da União, Guarulhos é de propriedade da União, os aeroportos, todos que foram concedidos, foi concedida a operação portuária e, por via de consequência, o aeroporto junto. Então, o que nós vamos incrementar, a pedido da Presidente, são os estudos para ver quais os aeroportos brasileiros que podem ser ainda concedidos à iniciativa privada nesta parceria que ela mesmo falou na incrementação e nós estamos buscando agora estudar, ver quais aqueles que oferecem melhores condições. Agora, o corte orçamentário pode prejudicar investimentos no setor? O ajuste fiscal prometido por Joaquim Levy pode significar problemas na aviação civil? Não. E explico o porquê. A aviação civil, ela tem a sua receita em receita própria, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil, que tem destinação vinculada, só pode ser usado este recurso conforme a lei na aviação civil. Então, pode sim o Ministério da Fazenda, cumprindo a orientação presidencial, ele, para manter os seus saldos positivos, também ter estes recursos que estão, que não estão sendo utilizados do FINAC na sua contabilidade. Mas a vinculação para a utilização é apenas aqui na aviação civil. Portanto, nós temos receita própria e o ajuste fiscal, em tese, não prejudica as ações da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Agora, aeroportos como o de Salvador, por exemplo, precisam de investimentos estimados em 1 bilhão. Como é que se resolve isso? A concessão é a única alternativa ou não? Não. Nós temos recursos próprios do fundo, mas é óbvio que se não for absolutamente indispensável, nós vamos guardar os recursos do fundo para incrementar a aviação regional, que é o grande projeto da Presidenta Dilma, prioridade absoluta dela, 270 aeroportos. Então, nós vamos guardar o máximo possível dos nossos recursos para a aviação regional. Mas determinados aeroportos que não poderão ser levados à concessão, para que o próprio concessionário execute as obras que se fazem necessárias, nós vamos executar, sim, com recursos do FINAC também as obras que estão sendo, então, demandadas por aquele aeroporto. No caso específico citado, que é Salvador, a Infraero está desenvolvendo um estudo daquilo que é investimento ainda a ser implementado, além daqueles que já estão em execução. Bom, a gente está falando um pouquinho dessa coisa da ampliação da aviação regional, o que a Presidente Dilma disse. O senhor repetiu aí o número de 270 aeroportos, é um número cabalístico, não é uma construção de 270 aeroportos, o senhor já explicou isso. Agora, qual é o prazo que você tem para pegar o que já está mais ou menos pronto, dar ali uma repaginada e transformar aquilo, uma pista, num aeroporto? Veja, nós, a pretensão aqui da Secretaria, primeiro vamos lembrar, esse é um programa que foi lançado já tem mais de dois anos. A Secretaria contratou o Banco do Brasil para que o Banco do Brasil desenvolvesse os projetos e depois faça também a licitação e fiscalize a execução das obras. Mas nós vamos ter muitos aeroportos que as obras não serão de grande monta. Pode circunstancialmente ser uma instalação para o combate a incêndio, pode ser circunstancialmente a instalação do serviço para a navegação por instrumentos e pode ser um terminal de passageiros ou um pátio de estacionamento. Então nós temos poucas intervenções e em muitos casos são aeroportos que já estão hoje funcionando, eles têm regularidade de voo. Nós teremos apenas é que moldar ao programa, dando esta configuração que é internacionalmente reconhecida, para que nós possamos conferir o selo de aeroporto regional e aí então este aeroporto comece a trabalhar já tendo esta prerrogativa. Por que prerrogativa? A presidenta Dilma estimulou e nós vamos ter a subvenção para que a aviação regional seja uma realidade. Em todos os grandes países do mundo onde se tem aviação regional, nós temos os aeroportos grandes ajudando a subsidiar os pequenos, os menores. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Então nós queremos ver se neste ano de 2015 nós já venhamos a ter uma gama considerável de aeroportos que possam estar já chancelados como aeroportos regionais, dentre tantos desses 270 que oferecem condições para serem rapidamente qualificados. Vamos lá para Porto Alegre, vamos para a terrinha, para o Rio Grande do Sul. No mês passado o senhor teve uma reunião com o prefeito e o assunto era justamente o aeroporto e o senhor disse que o Rio Grande do Sul não tinha uma movimentação de cargas o suficiente para estender ali a pista do aeroporto Salgado Filho. Depois teve um incidente, logo depois disso, com o avião comercial da Azul e aquilo fez o senhor mudar de ideia. Vai ter ampliação, não vai ter ampliação, como é que vai funcionar? Bom, primeiro eu não mudei de ideia, vamos esclarecer, é muito importante esclarecer isso. O governo do estado do Rio Grande do Sul, na gestão anterior, insistiu muito aqui na secretaria que tinha que se pensar numa alternativa aeroportuária para o Rio Grande do Sul. A Infraero tinha uma demanda para que pudesse atender cargas no Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos um indicador de cargas e de outra parte havia a indicação para que se construísse um novo aeroporto. Quando nós tomamos posse aqui, ouvindo a Infraero, a Infraero tem um plano diretor em execução desde 2011 que inclui ampliação do terminal de passageiros já em obras, pista e pátio do terminal de passageiros, obra concluída, construção de um novo terminal de cargas em obras, pista e pátio para aviões de carga, foi construído sob pilares, foram colocadas estacas, porque o solo é muito mole e feito uma laje em cima. Foi contratada a construção de um hotel, mais de 200 apartamentos no aeroporto. Está sendo, vai ser licitada rapidamente a construção de uma nova garagem com mais de 2 mil vagas e também a extensão da pista em 920 metros. Por que que esta extensão, onde está o projeto da extensão da pista? Está no Conselho de Administração da Infraero, porque tinha duas, teria ali, na visão da Infraero, duas questões a serem resolvidas. A primeira, que não tinha a alegada carga que demandava na imediata ampliação da pista. Segundo, que existem mais de 1.700 famílias dentro do sítio aeroportuário, que na visão da Infraero é um óbice para a execução da obra. Teria que desapropriar a área. Não, está toda desapropriada. Só tem que retirar, deslocar as pessoas que lá moram, que são ocupantes. E a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem esse compromisso e vai desocupar. Apenas que a Infraero estava aguardando, primeiro, que tivesse carga, a carga alegada, mas principalmente que tivesse desocupado a pista. Com esse incidente, o que eu pedi para a Infraero? Oficiei a Infraero e pedi que desconsiderasse a questão carga e considerasse a questão segurança. Que nós colocássemos em primeiro lugar. A Infraero recebeu o ofício e na reunião da diretoria administrativa, do Conselho de Administração da Infraero agora de fevereiro. Esse tema será apreciado, possivelmente será aprovado e abrir-se-á a licitação para a construção da pista. E a partir dali a gente deve ter uma conclusão da obra em quanto tempo? Neste espaço de tempo, a Prefeitura de Porto Alegre deverá deslocar, desocupar todo o sítio aeroportuário. O que ela está fazendo, a bem da verdade diga-se isto, só que restam, segundo a nota oficial da própria Prefeitura, 1.700 famílias lá sobre a área. Essa é a alegação que a Infraero fez, porque estava stand-by, esperando. Mas nós temos como oito itens para a ampliação do aeroporto. Sete estavam definidos, alguns em execução, outros executados, restava a pista. A pista esperava pela carga e pela desocupação. Eu pedi que se abandonasse a ideia da carga, cuidasse de segurança. Então agora é pura e simplesmente a questão da desocupação, para que a pista possa vir a ser licenciada depois. A questão da construção da pista, quem entende é a Infraero, e a Infraero saberá como fazer. Agora, esse incidente com esse avião comercial, que deveria ter pousado ali, foi para a base aérea de canoas, não mostra que a ANAC e a própria Secretaria Nacional de Aviação Civil pode estar avaliando mal os nossos aeroportos, ministro? Não, desculpe. Desculpe. Não, absolutamente não. O que teve o avião foi uma pane. E pane dá no aeroporto, Salgado Filho, dá no Santos Dumont, dá no Galeão, dá no Viracopes, dá em qualquer lugar. O problema não é do aeroporto, o problema é do avião. Houve uma pane no avião e ele necessitava de uma pista mais extensa para ele pousar com segurança. Ponto. Ele foi pousar na pista da base aérea. Mas o problema não é do aeroporto, o problema é do avião. A pane não foi no aeroporto, a pane foi no avião. Portanto, eu pessoalmente entendi que Porto Alegre poderia ter a pista maior, porque neste caso, a pane de um avião exigiria uma pista maior. Ponto. Mas, claro, se há alternativa ali ao lado, 5 km, 6 km, obviamente que o assunto se resolveu a contento. Mas vamos deixar claro, o problema não é da ANAC, não é da SAC, não é da Infraero, o problema é do avião, foi pane no avião. Um pouco mais de concessão, né? A gente sabe que os aeroportos mais lucrativos já estão nas mãos aí da iniciativa privada ou numa parceria com o governo. A gente deve ter um novo pacote aí de concessão ou de parceria, como se deu o nome. Mas a gente tem aeroportos com média lucratividade e outros com pouca lucratividade. A ideia é fazer um mix. Pegue um e leve dois. Pegue um com mais lucro e leve o outro. Como é que vai funcionar isso? Quantos devem entrar? Eu não, eu pelo menos ainda não vi aqui nenhum estudo com esta colocação, de fazer um mix de um aeroporto com mais e com menos rentabilidade. O que tem feito a variação é o quanto vai se pagar como valor de outorga, quanto o concessionário paga para poder explorar. Nós tivemos o Galeão com lá 18, 19 bilhões de reais. Nós tivemos cifras expressivas e tivemos cifras bem menores. Então o que vai determinar o montante que a empresa, o consórcio concessionário vai pagar é em função da rentabilidade. Não é necessário que se construa uma cesta de um mais e um menos lucrativo. Até porque a política do governo até agora era de estabelecer concorrência, não entregar para uma mesma concessionária mais do que um aeroporto nas suas proximidades. Mas a ideia de investir, se conseguir administrar um aeroporto de média lucratividade e ser obrigada a empresa a investir num aeroporto com pouca lucratividade, isso foi tema de discurso, saiu na mídia, então isso não é um projeto que vai ser colocado em prática, não vai ser queabilizado? Não, nós temos discutindo hoje aqui dentro, é analisando um por um os aeroportos que nós temos e os aeroportos da aviação regional, que em tese são esses da pouca lucratividade, é melhor nós tratarmos eles com a subvenção para que eles possam ser trabalhados pelo poder público municipal, pelo poder público estadual e em última análise, em último caso até por um concessionário. E aí sim a gente pensar nesta composição, colocarmos um pouco de subsídio e um pouco da rentabilidade. Porque o que me foi reportado aqui, quando já se tratou desse assunto, com este fundo, é que quem opera um grande, o operador aeroportuário de um grande aeroporto, ele dificilmente vai ter na sua estrutura administrativa, na sua estrutura de governança, outra equipe técnica para trabalhar com o aeroporto em tese deficitária. Então é melhor que quem vai para os grandes aeroportos cuide disso e outra empresa com outro propósito cuide desses que têm menos lucratividade. De preferência o próprio poder público, o poder público municipal e o poder público estadual. Esses terão preferência para cuidar dos aeroportos regionais. Bom, nos consórcios que ganharam licitações, a gente tem ali empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, até porque as grandes empreiteiras são as mesmas, as que fazem as grandes obras são sempre as mesmas e isso não é segredo para ninguém. Isso pode atrapalhar o processo, ministro? Veja, o que nós, as notícias que nos chegam, é de que algumas, algumas... Primeiro, o consórcio que administra o aeroporto tem personalidade jurídica própria e as empresas que circunstancialmente integram esse consórcio também têm personalidade jurídica própria. Nada impede que sem alterar a configuração societária do consórcio, se tenha a alteração de algumas dessas empresas que integram este consórcio. Então, pode, a gente sabe que o mercado, inclusive, está noticiando, de haver transferências dentro do consórcio, de uma para outra empresa. Nós estamos acompanhando isso de forma ainda extraoficial. Não representa, por enquanto, nenhum problema para a administração aqui da secretaria com relação aos aeroportos que foram concedidos. Se uma não fizer, a outra faz, pronto? Não, podem vender participações. Um pode transferir para o outro participações e aí, pelo menos, as notícias que se tem é que existem algumas tratativas já nesse sentido. De tudo que a gente falou de concessão, desses pequenos aeroportos, os 270, dos quais muitos já estão quase prontos, como o senhor disse, faltou prazo, ministro. Qual é o seu, o desenho da presidente Dilma? Ela quer que isso fique pronto até quando? A presidenta, ela disse para mim, olha, Padilha, nós temos que fazer esse programa decolar urgentemente. Claro que ela gostaria de ter os 270 prontos. Amanhã, né? É isso, eu ia dizer. Ainda neste ano, claro que não é possível. A presidenta, ela cobra bastante, ela sabe cobrar. Nós estamos procurando dar resposta. O que eu posso dizer é que nós teremos, em 2015, os primeiros aeroportos regionais já com a certificação de aeroporto regional. Vamos ter obras sendo lançadas, vamos ter obras que serão concluídas pela Infraero e que poderão já dar para este mesmo aeroporto ainda, este ano, condição dele ser aeroporto regional. Então, terá obras em andamento e terá já alguns com a chancela de aeroporto regional. Neste ano, 2015. Aí você me pergunta, mas termina quando? Essa é a pergunta. Depende de muitos fatores. Nós temos a questão ambiental, que para os novos sítios aeroportuários é sempre uma questão que demanda muitos estudos, muito tempo de trabalho. E nós estamos cuidando disso. Então, eu não seria irresponsável ao ponto de dizer, não, tal data vai estar concluída. Não. Nós estamos fazendo tudo o que for possível para terminar no menor espaço de tempo possível. E neste ano de 2015, nós teremos as primeiras, os primeiros aeroportos certificados e teremos este ano também as primeiras obras licitadas. O senhor repetiu muitas vezes, Infraero, 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 Infraero. O papel da Infraero deve ser repensado, ministro? Por que eu digo isso? No ano passado, falou-se em criar a Infraero Serviços, né? 51% de capital público, 49% de capital privado. Chegou-se até a anunciar isso, o seu antecessor falou. Mas, por enquanto, essa agência não está operando. Há alguma previsão? Nós, esse é um estudo que está em desenvolvimento. A Infraero tem que ganhar um novo perfil. Ela tinha o monopólio. Ela buscou, o governo buscou a participação do setor privado também, com as concessões. E, evidentemente, que a Infraero tem que buscar o seu espaço de mercado. Porque toda essa expertise, todo esse conhecimento de 42 anos, de ser a terceira maior operadora aeroportuária do mundo, a Infraero é a terceira maior operadora, evidentemente que tem conhecimento acumulado que pode servir ao mercado nacional e internacional. E esse estudo está sendo desenvolvido para a criação da Infraero Serviços, sim. Para nós podermos entregar a sociedade brasileira sob outros ângulos e até participar internacionalmente com a prestação desses serviços tão reconhecidos e tão qualificados, de 42 anos de experiência. Atualmente, a ANAC exige que todos os aeroportos respeitem a mesma regra. É assim que funciona no país. O papel, o senhor acredita que ela precisa ser modernizada? Quer dizer, essa ideia da ANAC, porque a exigência, por exemplo, de um voo no aeroporto lá do Amazonas, que opera dois, três voos por dia, ser exatamente a mesma do aeroporto de Guarulhos ou Congonhas, isso não acaba criando um abismo? É, vamos... Essa tua pergunta, ela comporta resposta sim e resposta não, né? Então, sim, porque tem padrões de segurança e de conforto que são internacionalmente exigidos. O Brasil é signatário de tratados, de pactos internacionais, onde se compromete com isso, porque vem um turista estrangeiro que vai posar lá no interior do Amazonas, ele quer ter certeza de que ele vai posar com a segurança que é garantida internacionalmente. Então, a ANAC deve, sim, exigir. Mas não facilita a questão regional, né? Porém... Que é a menininha dos olhos. Porém, porém... Mas a questão regional tem que se estear, tem que estar fundamentada também em atender esses indicadores internacionais, porque quando a presidenta criou este programa, a concepção dela e a participação dela foi muito importante, quando ela falou que nós tínhamos que estimular o turismo, natureza, que o Brasil é o maior e melhor destino em todas as referências mundiais, mas pouco utilizado. Nós temos pouco fluxo turístico para a Amazônia Legal. E aí eu pergunto, como tu vai oferecer na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, lá no Japão, se tu não tem padrão de segurança aeroportuária internacional? Então, tem que se exigir, sim, nestes, em que pese ele opere, às vezes, só três voos por semana. Mas tem que ter o padrão, porque senão a gente não vai colocar as pessoas a voarem para lá. Mas como é que eu vou voar se não tem segurança, se eu não tenho garantia? Como é que a gente equilibra? Com a subvenção. Nós vamos ter que subvencionar, fazer parcerias com o poder público municipal, com o poder público estadual, até com a sociedade civil, porque sempre há interesse também na sociedade civil nesses aeroportos e nesses voos. Então, nós temos que fazer parcerias, mas não se pode abrir mão desta exigência de níveis elevados de segurança e de conforto para quem for utilizar o aeroporto. Mesmo, repito, que seja um aeroporto com pouca frequência de voos. Como é que o senhor pretende fazer, em meio a tudo isso, a todos esses desafios e aeroportos novos que devem começar a operar, para melhorar a imagem dos aeroportos brasileiros? Eu vou citar um dado aqui. Recentemente, houve uma pesquisa, o aeroporto de Guarulhos foi o segundo mais mal avaliado por passageiros. Quer dizer, a nota foi feia, foi 3 vírgula alguma coisa. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Veja, vamos lá. Primeiro, esclarecer essa questão de Guarulhos, que é fundamental. Guarulhos, as obras iniciaram, dá o padrão, por exemplo, chegou aqui um amigo meu, empresário, veio me visitar, disse, olha, hoje eu estou me sentindo orgulhoso de ser brasileiro. Desci no aeroporto de Brasília e eu poderia dizer que estava descendo em qualquer país da Europa, num aeroporto de grande porte. Me senti muito orgulhoso. Vamos para Guarulhos agora. Guarulhos começou a fazer aquilo que nós estamos vendo no aeroporto de Brasília, no terminal de passageiros internacionais, das viagens internacionais. Os terminais domésticos, agora que estão iniciando as obras. Então, se as pessoas que opinaram passassem por esse terminal internacional, seguramente estaria no padrão de Brasília, que é dos mais elevados, na opinião da população. Não, elas estão passando no terminal antigo, doméstico e em obras, com desconforto da obra. Então, as obras iniciaram agora, rapidamente, as obras começam a mostrar as vantagens e seguramente Guarulhos sobe para uma posição similar de Brasília, eu não tenho dúvida nenhuma. Apenas depende, evidentemente, das obras e dos serviços que vão ser prestados, conforme o contrato de concessão. Mas eu tenho confiança absoluta que isso vai acontecer. Na próxima pesquisa... Não, a próxima é curta, porque a pesquisa é feita trimestral, então, em três meses, talvez, o que vai subir, eu não tenho dúvida. Aliás, em Guarulhos tem que se observar isso, que há uma curva ascendente, uma linha ascendente em que os indicadores estão melhorando, de trimestre a trimestre. Ainda não são aqueles que a gente quer, para chegar... A meta é chegar no padrão 4. Guarulhos está em 3 e alguma coisa. Então, nós vamos chegar 4, no mínimo, com Guarulhos rapidamente. Mas ele vai chegar igual a Brasília quando as obras estiverem concluídas. Brasília é um bom exemplo daquilo que vai acontecer nos aeroportos que foram concedidos. Ministro, vamos falar de um assunto que talvez seja o mais incômodo e que vai voltar à tona, que é a questão da Operação Solidária da Polícia Federal em 2009. Se eu fui citado pela imprensa por ter cometido tráfico de influência, isso estava no STF, era sigiloso, não é mais. Como é que está esse caso agora? Como é que está agora? Arquivado. Arquivado. Decisão do ministro Marco Aurélio, duas denúncias anônimas. Preciso dizer mais. Já disse tudo, né? Quem é e o que quer Eliseu Padilha aqui? Ora, eu aqui sou um quadro do meu partido e do PMDB. Com muita honra fui convidado e aceitei cumprir essa missão do meu partido, convidado pela presidenta Dilma, que me honrou por demais o convite. E aqui o que eu quero aqui? Veja, eu não tenho já mais sonhos e aspirações de vir a construir uma carreira política que eu já construí. Aqui pode ser talvez o meu último cargo público e quero fechar essa carreira com a chave de ouro. Me orgulho muito de tudo que fiz como prefeito, como secretário de Estado, como ministro de Estado, como parlamentar, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que produziu, sob a relatoria do ministro Eduardo Cardoso, a lei da ficha limpa, mas o presidente teve que conduzir todos esses trabalhos. Portanto, eu já tenho uma vida pública que eu me orgulho muito dela, tenho testemunho de ações que pode dizer do muito que fiz. Mas quero ver se aqui esta passagem ainda seja mais elevada, acima de tudo aquilo que já fiz. Eu já não mais tenho que provar nada para ninguém como ente público, como agente público. Agora eu quero honrar o convite da presidenta e fazer com que os brasileiros possam efetivamente receber, através da aviação civil, o serviço que eles sonham de qualidade, de conforto, e que possa atender as populações. E este talvez seja o grande fator motivador de tornar a aviação acessível à população de renda mais baixa. Teve um tempo que só viajava de avião quem era rico. Hoje a proposta da presidenta, e nisso eu me enganjei, é de nós termos 96% da população brasileira servida pela aviação civil. Muito bem. Ministro Eliseu Padilha, este gaúcho que assumiu aqui a Secretaria da Aviação Civil, a status de ministério e a planos e projetos, hein, ministro? É muito trabalho pela frente. É um desafio muito grande, mas para grandes sonhos, grandes desafios. Para quem, eu disse, quero ver se neste ministério eu ainda consiga ter o índice mais elevado da minha atuação como gestor público, o desafio é bom. Obrigada pela entrevista, boa sorte mesmo. Muito obrigado. E até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pela companhia de todos aqui em TVJTV. Deveja.com a programação não para. Então já já a gente se vê. Tchau. Tchau.